MAPA CAST Olá, este é o MAPA CAST, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Hoje, vamos falar sobre o Regulariza Agro, o Plano Nacional de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais. A ideia dessa ação é elaborar um plano entre os Estados e a União para avançar na agenda de regularização ambiental de todos os biomas brasileiros, seguindo as regras estabelecidas pelo Código Florestal. E para dar mais detalhes sobre essa iniciativa, convidamos a diretora de regularização ambiental do Serviço Florestal Brasileiro, Jaine Cubas. Olá, diretora Jaine, seja bem-vinda ao MAPA CAST. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Diretora, primeiro explica para a gente quais são as principais estratégias para regularização ambiental do novo Plano Regulariza Agro. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o Plano Regulariza Agro, ele foi instituído pelo Decreto 11.015, de 30 de março desse ano. O Governo Federal pretende desenvolver um amplo conjunto de medidas para alavancar a implementação da Lei nº 12.651, de 2012, que é o Código Florestal, e equacionar em traves que têm dificultado o avanço da regularização ambiental dos imóveis rurais e limitando, que têm limitado os benefícios que a conformidade ambiental desses imóveis pode gerar para todo o setor agropecuário nacional. Com esse plano, o Governo Federal atuará a partir de dois eixos principais de ação. O primeiro deles é a criação de uma estrutura de governança que integre e articule os diversos órgãos e entidades dos níveis federais e estaduais que atuam na regularização ambiental dos imóveis rurais, o que será feito por meio do Comitê Gestor do Regulariza Agro. E o segundo eixo é justamente a estruturação, o detalhamento, a implementação de um plano integrado, com a definição de metas, compromissos, prazos voltados à aplicação da regularização ambiental e os enfrentamentos de engargalos e entraves da implementação do Código Florestal. Como que as ações do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, se inserem no Regulariza Agro? Qual que é o entrelaçamento dessas duas questões? Então, o Cadastro Ambiental Rural é um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais e é o primeiro passo da regularização ambiental. Então, através do CAR, de todo esse grande banco de dados que a gente tem hoje, a gente vai saber quais são as áreas preservadas, quais são as áreas produtivas que são declaradas no Cadastro Ambiental Rural. E o Regulariza Agro vai pegar todos esses detalhes, essas informações ambientais que estão contidas no Cadastro Ambiental Rural e continuar o processo de regularização ambiental, que precisa avançar na análise das informações, que é a competência dos estados, e aí chegar nos programas de regularização ambiental, que é onde a gente vai conseguir, de fato, entender qual é a conformidade ambiental dos imóveis rurais. E qual é o papel da União e dos estados nessas ações do Regulariza Agro? Então, no Regulariza Agro, a União atuará principalmente por meio da coordenação dos atores estatais envolvidos na regularização ambiental, da proposição de normas e procedimentos, a disponibilização e melhoria contínua do sistema de cadastro ambiental rural, que é o SICAR, e do apoio ao desenvolvimento das capacidades institucionais dos órgãos estaduais. Já os estados, por sua vez, são os atores imprescindíveis ao avanço do processo da regularização ambiental dos imóveis rurais. E, por isso, sua participação no engajamento do Regulariza Agro é fundamental. A gente precisa muito dos estados, porque eles que participarão do processo de definição das ações e das prioridades da atuação do comitê gestor, da pactação das metas a serem adotadas, da implementação dessas metas acordadas e da avaliação e revisão periódica do Regulariza Agro, com vistas à sua atualização e aperfeiçoamento. E a criação desse comitê gestor, que você acaba de citar, e das câmaras técnicas, isso está previsto no decreto de criação do Plano Regulariza Agro. Como que vão funcionar essas estruturas? Então, o decreto 11.015 prevê a criação do comitê gestor do Regulariza Agro, que será a estrutura central de governança do plano, e atuará como a instância permanente voltada ao aproveitamento das ações de regularização ambiental dos imóveis florares. A importância do comitê é que ele fornecerá um ambiente institucional de integração e pactuação entre a União e os demais entes federativos, em torno da implementação do Código Florestal e de articulação, alinhamento estratégico e técnico entre os órgãos e instituições que atuam na regularização. Além disso, o comitê definirá o direcionamento estratégico do Regulariza Agro e terá a responsabilidade de aprovar as metas, as estratégias do plano e de avaliar periodicamente a concepção dos seus objetivos. Então, no comitê estarão presentes órgãos do governo federal, que atuam na política de regularização ambiental dos imóveis rurais. No sentido do comitê, vão ter representantes do Serviço Florestal e da Secretaria de Política Agrícola do Mapa, indicados do INCRA, da Embrapa, do Ministério do Meio Ambiente, além de representantes do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Agricultura, que é o Conceagre, e da Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, que é a BEMA. Também está previsto que, no funcionamento do comitê gestor, serão criadas câmaras técnicas para apoiar as suas atividades. Essas câmaras terão como objetivo se debruçar sobre os temas técnicos e jurídicos específicos, com o intuito de apresentar propostas de aprofissamento dos instrumentos e procedimentos da regularização ambiental. No decreto de criação, que é o 11.015 deste ano, tem um prazo para conclusão, para implementação do plano regularizar agro. Como que é esse prazo? Como é que está o andamento das ações no sentido de cumprir esse prazo? Então, em 180 dias da instituição do comitê gestor, o Ministério da Agricultura deverá apresentar o detalhamento das estratégias. Metas, indicadores do regularizar agro. No momento, estão sendo recepcionadas as indicações dos órgãos que eu mencionei anteriormente e entidades que são representadas no comitê gestor, com vistas à designação formal dessas pessoas, pelo ministro Marcos Montes, dos integrantes do colegiado, e a instalação do início dos trabalhos. Quando que a gente vai começar a iniciar as câmaras técnicas, enfim. Após essa fase de instalação, o comitê gestor, com o apoio do Serviço Florestal, que é a sua Secretaria Executiva e também com o suporte das câmaras técnicas instituídas, atuará na construção do plano, o que envolverá a definição de estratégias, compromissos e metas, a elaboração de um documento base do plano para a submissão à consulta pública, a sistematização das propostas apresentadas nessa consulta, a consolidação de um documento final do plano e a sua aprovação pelo comitê gestor, do regularizar agro. Por fim, a fase de elaboração será concluída com a publicação do plano. Aí a gente vai ter as câmaras técnicas para discutir assuntos jurídicos, assuntos técnicos de interoperabilidade de sistemas, porque a gente tem várias questões que precisam ser definidas ainda, gargalos jurídicos, questões técnicas de integração de sistemas, porque cada unidade federativa pode optar em usar o sistema federal, que é o SICAR, que possui vários módulos para inscrição, análise e a regularização ambiental de fato, mas o Estado também pode ter o seu sistema próprio. E aí a gente precisa integrar essas informações. Então eu imagino que um dos objetivos do regularizar agro seja aperfeiçoar o SICAR, o sistema de cadastro ambiental rural. Como pode ser aperfeiçoado esse sistema? Uma das grandes inovações que a gente apresentou nessa gestão do governo atual foi a publicação do módulo da análise dinamizada. Ele permite um processamento mais automatizado das análises, ou seja, a gente consegue através de técnicas de sensoramento remoto visualizar o que foi declarado e comparar com mapeamentos temáticos. Então isso é um dos gargalos, é uma das questões que precisam ser tratadas nesse regularizar agro. Como que a gente vai criar uma governança e talvez pactuar prazos para avançar nessas análises? Porque imaginem, analisar 6,5 milhões de imóveis rurais. E a gente tem trabalhado em trazer inovação tecnológica para melhorar o sistema e trazer soluções para que os Estados possam estar utilizando. A maioria dos Estados hoje utilizam o sistema federal. Isso que precisa ser tratado no regularizar agro. Como é que a gente faz essa integração, essa interoperabilidade do sistema? Como que isso vai ser trabalhado entre a União e os Estados? Por último, de que maneira que o novo plano pode impulsionar essa agenda de regularização ambiental das propriedades rurais? Então, a elaboração e a implementação do regularizar agro contribuirá para otimizar os processos de regularização ambiental e equacionar diversos problemas técnicos e jurídicos observados durante esses processos. Além disso, o plano criará condições para adoção de medidas que resultem em maiores atrativos aos proprietários rurais. Como que ele pode ter uma recuperação produtiva no imóvel rural dele para que ele tenha um benefício por estar recuperando aquela área que teve um passivo ambiental? Como que ele pode receber algum pagamento por serviço ambiental por estar preservando uma área, além das áreas que são destinadas para preservação, com essas medidas e com uma ampla parceria com os entes federativos, o governo federal pretende obter ganhos de escala na implementação dessa agenda para a consolidação da imagem do Brasil como um país de produção sustentável. Bom, a gente fica por aqui. Nesse episódio ouvimos os detalhes do Regulariza Agro, plano nacional de regularização ambiental de imóveis rurais, considerado um grande aliado na agenda de regularização ambiental de todos os biomas brasileiros, seguindo as regras estabelecidas no Código Florestal. Diretora Jaine Cubas, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de apresentar um pouquinho sobre esse nosso trabalho, essa nossa iniciativa, e nós estamos à disposição aqui no Serviço Florestal Brasileiro. Então é isso. Eu sou Lana Cristina e essa foi mais uma edição do MapaCast. Voltamos em breve com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos tratar por aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa.agro.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau. MapaCast MapaCast MapaCast